MÚSICA Salve galera, estamos de volta aqui para mais uma live de gameplays no Playstation 5 de Horizon Forbidden West Vamos lá mano, vamos continuar nossa saga de exclusivos Já joguei alguns exclusivos como God of War Ragnarok, God of War 2018, Demon's Souls Então assim, muito jogo bom para a gente jogar ainda E a gente vai jogar ainda Devil May Cry 5 Vamos jogar todos os jogos da saga de God of War novamente Além de, quando chegar uma promoção boa, a gente vai jogar Elden Ring E também vai estar jogando Sekiro, beleza? Então, chegar mais, não se esqueça de clicar no botão de like Se inscrever no botãozinho aqui do Youtube Para a gente poder sempre estar junto aí manos Fica com vontade para participar com a gente também na live do chat E estamos juntos manos, vamos lá Bora, bora continuar aí nosso Horizon Forbidden West Certo ou não certo? Tá, tem um monte de coisa para fazer aqui Eu estou vendo que tem quarto secundário e tal Mano, não compensa eu fazer essas coisas agora, sabe por quê? Porque eu estou... Tem um monte de área que eu só vou conseguir explorar Depois que eu pegar alguns equipamentos específicos Então eu vou ter que ir nessas áreas duas, três vezes Se eu... Se... Se a gente for explorar a área agora Então é melhor pegar os equipamentos primeiro E aí depois a gente... A gente explora, beleza? Manter o track na campanha principal Aí eu vou ter que acertar ele, voa Errei ainda Nossa manos Eloi vesga É isso mesmo? Que isso, mano? É limite de mapa? Cheguei eu, hein? Pronta para tudo agora Beleza? Você está doido? Errei três tiros de... De flechona Eu tenho pontos de habilidade, não tem? Então tá Eu tenho mais dano quando usando armas pesadas Eu tenho mais dano quando usando armas pesadas Uau! Aqui. Vamos ver isso daqui. Isso aqui é interessante. Tchau. Lugar pra descansar Humm, vai dentro É ruim pra você Tem que gastar uma flecha Save point Espero que podemos arrumar Level 3 Podemos fazer um upgrade Podemos fazer outro upgrade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Potion creating Potion upgrade Não sei se é tão necessário Isso aqui Caramba, eu tô com bastante item armazenado Cadê isso? Isso aqui eu vou deixar Também As roupas Vou deixar também Vamos continuar ali E aí Bolsa cheia Mas dá pra levar Comigo Vamos Um santuário Taro Não sei pra que serve Acho que aqueles três São minha apuros Tome cuidado Pode deixar Pode deixar Eu vou deixar aqui sim Pode deixar Eu vou deixar aqui sim Eu cheguei pra salvar Eu fui salvo A senhora Como é que mudou Como é que mudou do nada A vegetação A vegetação O clima Também Inclusive Dá pra andar E aí E aí E aí Você salvou a gente Mais importante Salvou a colheita Que levamos Os Zutaro Devem isso A você Deve rapidinho Mano Eloi Eu sou Eu sou Dain Quer dizer Que essa é a colheita Toda A peste vermelha Que você vê por aí Afetou grande parte Das plantas O pouco que levamos É o que colhemos No extremo das planícies Pra onde estão indo? Sonora Logo adiante Nessa direção Acho que não vai ver Muitos outros Forasteiros Por aqui Meu povo é mais Reservado Nesse aspecto Se precisar De armas Ou suprimentos Eu sei de alguns Que podem vender Essas coisas Pra você Pegue Não é muito Mas é o mínimo Que posso fazer Pra retribuir Mas não precisa Por favor A verdade Que se planta Ele tá retribuindo Pro tempo salvado Obrigada Dain Você devia ir Conte aos outros Que temos a colheita E que temos um ferido Tá Que o solo Sob seus pés floresça Também já vou E se Um dia for a sonora Dividiremos as refeições No disco norte Dain É um dos cozinheiros Ele vai fazer Pratos Que vão chamar Sua atenção Vou tentar Ir lá Quando eu puder Todo mundo grato Por ter me salvado Tá É Sonora A peste está Arrasando As plantações Do Otaro Preciso recuperar A Gaia logo Passa Minha conna ali Mãe Oi Tá bom Tchau 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 Vamos atravessar o nado. Onde é que é o portão de entrada aqui? Boa sorte por aí, caçadora de máquinas. Ok, vai ter um papo aqui. Um aviso para você, evite as ruínas da noroeste de Sonora. Os batedores dizem que elas ficam todas acesas à noite. Seja lá o que for, não é natural. Que bom saber. Tem algo iluminando as ruínas. Deve ser tecnologia do velho mundo. Posso dar uma olhada? Seguiramente. Eu vim, como prometi, essa cantoria. Quer dizer que o coro está pronto? Eles se reuniram. Eu não teria conseguido sem o Val. Mas eu não sei como isso pode nos ajudar. O coro está em desarmonia. A questão da caverna já é difícil. E a deusa Raiz Fah ainda não ressurgiu. E todo dia, mais máquinas letais tentam furar nossas defesas. Elas se lançam contra o cordão de proteção que erguemos em volta da entrada. Mas essa é apenas uma. De muitas dissonâncias. Seu pedido expôs divergências dentro do próprio coro. E da tribo. Beleza. Vamos ao que interessa. Então, o coro se reuniu. E agora? Eles estão avaliando o pedido. A gente não devia falar com eles? Quando estiver pronta. Mas... Tenha calma. A discussão não tem previsão para terminar. Essas reuniões podem durar dias. Certo. Melhor eu reabastecer antes. Quem sabe quantas máquinas vão enfrentar na caverna? Supondo que o coro permita que você entre. A Eloy pode ser bem convincente nessas situações. Veremos. Termine os seus afazeres. Vamos esperar lá em cima. Onde o coro está reunido. Vou meter o pé sem ninguém saber. Aqui, mano. Todo mundo cantando. Vou na frente. E aí? O que você tem para vender? Então os boatos são verdadeiros? Você é a soldada que conseguiu derrubar o campeão da regala. E aquela que causou um rebuliço por aqui. O que o Matenecvi faz em Sonora? Reabastecendo para a viagem aos campos de casa. Devia aparecer por lá. Fica noroeste daqui. Uma soldada forte que nem você deve dar conta das provas de lá. Acho que sim. Talvez eu te veja lá. E aí, meu querido. O que você tem para vender para nós aí? Cara. Esse arco aqui é bom. Mas o que eu acho que é mais forte um pouco. Só que esse aqui, mano. Acid. É o que eu já tenho, né? Eu não vou comprar essas coisas não. Cadê o meu objetivo? Vou focar, mano. Muita coisa para olhar. E se a gente não focar, a gente vai... Perdeirinha. Então a cantoria ainda continua. Isso quer dizer que o coro ainda está em sessão? O povo canta para acalmar o coro. Para ajudar a romper o impasse. Não seria necessário com o coro em harmonia. Não vou ter que responder cantando, né? Claro que não. A cantoria vai cessar quando nos apresentarmos. Está pronta? Vamos, bora. Vamos falar com eles. E aí... Miam! 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 Todo mundo quieto! Parou, parou. Parou de cantar aí. Diga o que você sente e as suas intenções. Não há nenhum espírito na caverna, além de Fah, a deusa raiz, que entrou lá e nunca mais voltou. O poder das deusas raiz mingou. Nosso canto diminuiu. Essas fantasias não vão nos ajudar. Nada ajudará. Enfraquecemos, morremos, e então viramos solo fértil para a nova vida. Eis a ordem natural. Sim. Espera. Vocês vão ficar de braços cruzados até virar comida de verme? É sério? Disse a forasteira, sem conhecer nossas crenças. Por favor, lembrem-se que ela trouxe o Paz a Ré. Ouçam ela. Já demos ouvidos às suas ousadias antes, Zo. Devo lembrar que foi você quem clamou por uma guerra imprudente contra os Karja. Pelo menos ela está tentando ajudar. Como? Por permitir que você quebre tradições? Devemos mudar os costumes para servir todo forasteiro imprudente que pise em Sonora? Não. Vocês precisam mudar, porque suas próprias terras estão matando vocês. Ela pode dar certo. Ficamos parados, olhando as deusas raiz definharem. Querem esse mesmo destino para os nossos vizinhos? Nossas crianças? E esta forasteira pode nos salvar sozinha? Que tolícia. Uma só semente pouco importa num infinito ciclo da vida e da morte. Não é? Falou igual. Um alarme. O som está vindo das montanhas. Isso está vindo do cordão? Um alarme! Ciclo da vida aí, leão. As máquinas devem ter rompido o cordão. Ah, então a gente tem que ir para lá. E como fica o couro? Se o cordão foi rompido, não nos resta nada que nos impeça de entrar na caverna. Agora as permissões. Não importa. Então vamos lá. Bora galera! Todo mundo igual eu. Dá uma cordinha. Por aqui. Eu só saí da avó. Peraí. 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 Eu quero que eu te abençoe. Vamos lá. Peraí. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, o que está fazendo das lindas? Perdoe. Tem vidas. Não, não. Eles não vão��-se. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não entendi nada Não vi nada que aconteceu ali Vi nada Cheio do mato Ah mano, se eu tiver Ah tá, pelo menos vou ter que voltar tudo Entendi um total de zero coisas Que aconteceu ali Não adianta muito usar ácido aqui Não tem máquinas como essa Os outros vão defender essa nuca Nós temos um rio E aí mano, você pode pegar os itens Beleza Vamos salvar a galera Depois a gente vai mano Vamos lá mano, salvar a galera E pegar os itens Salvar a galera e pegar os itens Acha mesmo que podemos fazer alguma coisa em relação a isso? Se eu estiver certa Sim Bom Olha o dano Olha o dano Olha o dano Pronto Ah mano, agora é treta Ah mano, agora é treta É bom me preparar Pra eu salvar Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Mais máquina? Garras afiadíssimas e armada Garras afiadíssimas e armada até os dentes Essa coisa foi feita pra matar Precisa de um negócio pra fazer vida 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 Pronto この Via de Não, não, levante! Despeda a sua! Nossa, acertou ainda! Pô, mano! Me acertou ainda, tô apertando o botão pra atacar ele um tempão. Apertando o botão pra atacar, mano. Ah, velho! Ah, mano! Ah, voltou perto ainda, achei que tinha voltado mais longe. Pô, tô apertando o botão pra atacar ele um tempo fácil. Não tem jeito! Beleza! Vamos lá, vamos, vamos, vamos! Pô, esses cachorros... Não tem nada pra recuperar a vida? Essa trilha é o caminho das deusas raízes. Vai nos levar até o cordão. Aí! É coisa pra recuperar a vida no meio do caminho, porque eu tô precisando. Mais máquinas! A gente cuida deles, Eloy. Você comanda. Pra próxima luta. Aqui. Ah! Agora eu vou meauxizar! Chaque joão na bolsa! Ah! Ya qua! A mão no arんですão! Hum, no arco abandonati! Ti, ai lá! Ah! Cabe com essas partes! Que é que você tem? Uma bracinha! Ainda está comigo, Nora? Nossa, mano, eles caem em cima de mim. Toma! Derruba! Isso! Essa foi a última. Agora vamos ao cordão. Vamos! Eu estou logo atrás. Ei, mano. Vou gastar meus dedos e tudo de cura ele. Sinto que eu devia saber quem você é. Ei, mano. Espera aí, mano. Estou ouvindo o barulho da máquina, hein. Ei, mano. Deixa eu tomar uma poção mágica aqui. Vamos dar um negócio aqui, mano. Ok. Que arco maluco é esse aqui? Seu não é. Vai chave! Cadê meu marco? Cadê meu marco? tá esse aqui mesmo compatível eu tô tomando dano pra caramba dos inimigos pode aqui, Elos precisamos chegar no portão bem ah, vamos equipar essa daqui mesmo não sei se eu consigo fazer mais disso aqui peraí mano peraí mano, preciso pegar itens realmente itens de cura tá estamos quase lá tantas máquinas invadiram o que aconteceu com os defensores do portão é melhor a gente se preparar não emprende elas diretamente beleza nem sei se faz um bom efeito ou não esse ataque que eu usei mas posso conseguir uma boa cor com isso E aí gente, pegar uns matos desse aqui. Tem que pegar uns matos bons desse pra eu poder... O cordão. Ou o que restou dele. Tantos mordos. Vamos dar nosso adeus quando for a oração. Por enquanto, vamos em frente. Rumo à caverna. Ó, vários itens. Melhor não ficarmos aqui. Eu peguei uma roupa, hein? Peguei. Ó. Essa aqui é maneira. Essa aqui é maneira. E é mais forte que a que eu tô ainda, inclusive. É, mas eu troquei de roupa e não... Que as deusas raiz perdoem nossa invasão. É aí que eu preciso pegar esses negócios pra fazer. Que as deusas raiz perdoem nossa invasão. 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 O que é aquilo ali? Lembra um caldeirão. Calma. Estocando para caçada. Eu vou armar isso aqui, senão eu estou ferrado. Eu vou armar isso aqui. Eu vou armar isso aqui. Para entender o que está acontecendo lá, vai precisar de um desses. Má têmpora. Bem assim. Luz azul saindo da porta. É. Demora para se acostumar. Sem medo, azul. Eu te ajudo. Agora escuta. As novas máquinas são diferentes. Mais perigosas. Isso significa que tem algo muito poderoso do outro lado da porta. O que é nossa morte? Venham comigo. E fiquem atentos. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos achar o núcleo desse lugar. Tem muito metal aqui. Quem fez esse lugar? Máquinas. Diferentes das que você conhece. Máquinas. Máquinas. Vamos precisar eliminá-las. Tô logo atrás. Tô feliz com tudo. Voxu, não vai se tornar um dos atletais. Quem fez isso? pouvez esforçar o núcleo dele. Vamos, vamos! É! Era o topo preto! Acabem com ele! Bem. Foi! Quem fez? Você! Eita! Mas... Eu já tenho um dos atletas! Não! 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 Ainda bem que lembrou aqui. Morte sonora! Não quero lutar sozinha! Morte sonora! Ah! Ah! Aqui! Pega a munição! Pra cima! Acabamos com as marcas. De volta. Pera aí, mano. Então isso é um alterador. Onde máquinas nascem. É parecido com um, mas... Se as deusas raiz vêm e vão... Elas não são apenas feitas aqui. Mas também consertadas. E o espírito... O que procura? O que está aqui? Me nerva? Talvez, mas... Sinto que não é tão simples assim. Ai... Não! Não! Outra parede. Por aqui não dá. Não! 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 Deixa eu ver se eu estou com outro arco aqui. Mano! Esqueci, esse arco aqui é bom. Mas ele é muito lento. Muito lento! Amém. Os cabos estão... brilhando. Os cabos estão bloqueando o caminho para subir. Esperem aqui. Vou procurar outro caminho. Ok. Vamos ver. Aqueles pilares têm partes que giram. Será que se eu acertar as engrenagens para fixá-las, consigo criar um caminho? Não funcionou. As engrenagens precisam estar no lugar certo para fixá-las. Ah. Eu preciso acertar as engrenagens quando estiverem na posição certa. Não. Agora deve dar para chegar até lá em cima. Ei. Esse... dispositivo. A visão especial. É como a Eloi viu a doença da Rei? É. Ele revela coisas. Luzes, imagens, glifos, fraquezas nas máquinas. Todos os Nora têm isso? Não. Não. Só mesmo a Eloi e eu. E... agora você. E lá vai ela. Vamos. Vamos. Ah, vou eu. O que é aquilo além da parede? É. É. Mais pilares. Se eu conseguir posicioná-los bem, vamos poder atravessar. Mais uma placa. Mas daqui não consigo atirar nas engrenagens dos pilares. E se eu achar algo para manter a placa pressionada? Não. Hum. Estou quase lá. DX. Vem? 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 Tem que manter alguma coisa pressionada ali. O que eu posso colocar ali, mano? A gente vai achar alguma coisa pra eu poder puxar e deixar ali em cima. Ih, tio Jotaro. Fala, meu querido. Beleza, bem-vindo. Mano, difícil dizer porque é a primeira vez que eu tô jogando Forbidden West. E o Zero Dawn, eu joguei pouquinho. Mas eu, por enquanto, tô gostando desse aqui, mano. Gostando. Será que eu consigo puxar esse aqui? Você não pula? É isso. Como é que faz pra ela subir? Oh, não sou fofogada. Essa caixa deve ser pesada o bastante. Não tava claro pra mim. A caixa não passa por aquela abertura. É rapidinho, mano. É rapidinho, mano. A parada aqui. É rapidinho. E bonso. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Beleza. Beleza. Estou quase lá. Vamos lá, mano. Shrine do Zelda. Funcionou. As engrenagens nos pilares vão ficar expostas agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima, Eloy. Acho que estou chegando perto. Mais pilares. Deve ter uma placa que eu possa pressionar para ativá-los. Vamos lá. 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 Não O jogo é bem preciso Às vezes, mano Na movimentação do personagem Pula, essas coisas é meio zoada, assim Às vezes dá uma bugada no posicionamento dela Na hora de agarrar nos negócios Tenta uns bugzinhos Nesse sentido, né Isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele dominou esse lugar inteiro. Ativar matriz gama. Parece que tem outro nódulo do outro lado, perto daquela porta. Agora é com você. Como fazer para chegar ao nódulo do outro lado? Abastecer a unidade G-Tico-1. Ainda sem final. Aumentar desempenho em 20%. Ativar disfunção de aditivo J-1-Z. J-1-Z. Nossa, mano. Eu não preciso que é bugado. Aumentar pacotes. Onde? 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 Sobe, sobe. Concluída. Aumentar a munição incendiária à unidade GT1. Bro, olha ali. Ela está no ar. Segura-se, herói. Sim, pode confiar em mim. Ativar Madriz Gama 5. Acabou o passeio. Hora de descer. Tá. E agora? Abastecer a unidade GT1. E agora? Aumentar desempenho em 20%. Aumentar. O planador está inteiro. O nódulo está ali. Ativar. Invenção de objetivo. J1. Zeta. J1. Zeta. J1. 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 Mas isso aqui. Eu não tentei ainda. Eu vi um negócio incrível. Oh mano. Isso aqui é muito legal. Tem que habilitar isso aqui Já dispara logo 3 Quem é Efe? Qual é o objetivo dele, professor? Ele assumiu o controle para criar Máquinas assassinas Mas nem sempre foi no estilo Ele fazia parte de algo bom Algo que se chamava Gaia Mais aqueles cabos cobrindo a porta Ah não O que o Hefesto fez com ela? Transformou-a em arma Que mais cedo ou mais tarde será acionada Quanto a Sonora Se meu povo vir essa máquina Se uma das nossas deusas nos atacar Sabem o que deve ser feito Val Tá pronto? Precisamos descer até lá Aquele tomo de luz Tá protegendo a máquina Sim Deve ter um nódulo por aqui Que eu possa converter Pra desativá-lo Um carinha correndo ali Já mirei nele E aí mano Ele tá com cara de que vai ser um boss Pega o ZT Vou reabastecer enquanto dá Tem que saber o que que eu posso usar Fraco contra aço Já tem que saber o que que eu vou usar já Fim E aí E aí E aí Vamos dar o jeito nela Zelone Então deixe Grandão comigo Nossa calma aí Calma aí Nossa Você ainda está comigo? Ah, isso não é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Evernan você acha que não está fechando o plasma. O que é? Jerry, quem diz? O que é? O que é isso? 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 Do outro lado. O que é isso? Venha. O que é isso? É algo embaixo do trono. Vejo você em breve, Forasteira. A salvadora de Meridiana. Foi informado que você barrou as forças da regala fora de Ocásia. E derrotou o campeão dela, Gruda. Sozinha. Impressionante. Também falei com o Fashave. Disse que é um grande guerreiro. E muito honrado. Ele foi uma de muitas perdas dolorosas. Não será fácil superar o massacre dos delegados. Mas se você veio para oferecer serviço, seria de grande ajuda. Não vim aqui para lutar por vocês. Eu preciso de algo que está lá embaixo. Algo que vai salvar muitas vidas até a sua. Não é algo que se possa ver. Eu já ouvi. Você me deu o seu preço. Agora vou te dar o meu. Com meus delegados mortos, preciso da sua lança. Ajude-me a derrotar meus inimigos. e te darei acesso à Câmara lá embaixo. Eu não tenho um preço. Não sou uma mercenária. Eu vim salvar vidas mais do que se pode contar. Conto os corpos mortos dos delegados. Centenas de Tenet, cujas vidas dependem de mim. Eu vou lutar por eles. Vou matar todos que ameaçarem a paz. E você também vai. Se quiser que eu abra a porta da Câmara lá embaixo. Ok. Então, por essa lógica, o que me impede de te matar agora? E pegar o que eu preciso para salvar as pessoas? Você pode tentar. Talvez até consiga. De todo jeito, deve lutar. Meu jeito. Pode conter a regala e o massacre que ela deseja. Ok. O que você quer? Quero mais delegados para manter a tribo unida. Os guerreiros só são promovidos. Com uma prova de combate chamada Kourut, eu já chamei os clãs para competição. Mas como a regala quer me sabotar, na certa vai nos atacar. Vai querer me matar com todos os clãs assistindo. Então quer que eu seja a sua guarda-costas? Não. Que defenda o Kourut. Mas tem mais. Contando que regala vai atacar, um clã se recusou a enviar os desafiantes deles. Você tem que ir ao norte. E forçar Tekote, comandante do clã do céu, a enviar seus melhores. Forçá-los a se submeter? Faça o que for preciso. Não tenho como realizar o Kourut só com dois dos três clãs. O delegado Kotalo vai te ajudar. Ele foi mutilado em Ocasia, mas ainda tem como ser útil. Eu mandei ele para o vilarejo de Alta Rocha ao norte. Procure lá, que ele te guiará até a fortaleza do clã do céu. Se tiver questões sobre a sua missão, a hora é agora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu vou partir para o norte, para lidar com o Tekote. Mas é bom não esquecer nosso acordo. Receberá o que foi permitido, cumprindo a missão. Fale com a Deca quando sair. Ela vai te armar para a estrada adiante. Vamos lá, mano. Onde está a missão? Olha o peixe de luz. Vem, vamos com... Hecaro disse que você tem algo para mim? Uma arma para ajudar na missão. Vai precisar na longa jornada à Alta Rocha. Muitas máquinas vagam pelo caminho. E os nossos batedores viram rebeldes da regala na área. Máquinas e rebeldes. Nada que seja novo para mim. De fato. Siga o norte para as montanhas. Suba pela encosta até suas pernas arderem e o ar frio entalar nos pulmões. Então saberá que está no domínio do Clã do Céu. Deve lutar com os 10, Eloy. Obrigado, obrigado. Se eu quiser... Obrigado, obrigado. E aí... O que é isso aqui? Chegou mais rápido montado em uma máquina. O que é isso, mano? Um pouco de... Será? Esse porrinho aí. Agora. O que é isso? 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 Eu não entendo. O que é isso? Nossa senhora garroca O que é isso? Nossa senhora garroca O que é isso? Nossa senhora garroca Tá do longe pra caramba Nossa senhora garroca Pode dar uma refeição Nossa senhora garroca O que é isso? Vou acabar com você Hum desviou Vai morre logo Tá doido Caiu Caraca Caraca Causou um dano sinistro no meu porrinho É você mano Tem que ajudar minha amiga Calma Tenta explicar Devagar Eu tava indo pro sul com a Alitei Levando suprimentos de salgaboca quando a tocaram Eu deixei ela pra trás pra buscar ajuda no bosque E me deparei com outra máquina, acredita? Graças aos 10 você podia ajudar Então sua amiga Então sua amiga ainda tá lá? Contra as máquinas? É o que eu tava tentando te dizer Eu vou salvá-la se puder Você vai em frente e traz os reforços Pode deixar Fico devendo Aqui serve pra quebrar a armadura mano Olha ali O dano de armadura Olha que eu reparei ali Lanca a peça lá Maravilha Aonde a amiga dele? Nossa Peraí, peraí, peraí Sério? Munição de gelo não vai ajudar muito Tem dois ainda Que chance Se fosse um Talvez com muita sorte eu conseguiria Mas dois Tem que mudar a rota Tem que mudar a rota Ainda que eu amo Sim, como uma hora Aí eu tive a vendedora Mas você está em frente Pode passar por lá Se fosse um Não, mostra minha própria máquina Minha mira é certeira Ela foi embora Você acertou Muito melhor Fora da minha força Não tira a mira nela Ela está quase caindo Achei ela Estou cansando disso Toma Me viram aqui Qual o problema Nossa, pior que ali embaixo Tem os bichos que eu não Não tem os bichos que eu não tenho Não, não tem os bichos que eu não tenho Passou por dentro da parede Beleza Pô, mano Finalizei meu próprio Minha própria montaria Vou pegar Vou pegar enquanto dá Esperto Tenho muito cuidado Porque se ele chamar o jacarezão Vamos lá e vai Quase que o outro me enviai Não dá para converter essa Será que tem outro caldeirão Que poderia me ensinar E aí Não dá para O que é um galhante sem bagalhada? Um! Cuidado com ele não me acertar só! Porcão! Eu derrubei o chifre dele, derrubei? Ok! Ok! Eu vou levar isso comigo! É isso aqui mano que vai dar ruim se você encontrar algum bicho muito mais forte sem seguir! Ok! A outra tenekife deve estar mais à frente na estrada! Um tremor, mas sem os sofrimentos e sem a outra tenekife! Ok! Opa! 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 É a outra tenekife que sumiu! Tudo leva a crer que a outra tenekife fugiu por aqui! Essa deve ser a outra tenekife! Oi! O BT me enviou! Pelos 10 o traço sobreviveu! Achei que era o nosso fim! Vamos dar um fim nessas máquinas! Opa! 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 Certo. Novo plano. Mais máquinas vindo! Dois hits! Um hit só. Arquei ela de ácido, achando que ela ia ficar mais... Ela fica um pouco mais fraca, mas não a ponto de eu conseguir atacar de perto. Mais uma máquina. Nossa! E aí? E aí? E aí? Ah! E aí? Estou correndo. Preciso aproveitar. Toma! O que é isso, mano? Que é isso, mano? Não era isso não. Não é isso. Ah! Nossa, mano. Isso é para nós. Isso ficou, mano. Que legal. Nossa! Oito! Ácido! Consegui mais fazer munição de aço Tem que ser fogo então Mirar nesse jogo é um negócio complicado Vai ter a camiseta travada em cima do oponente Ah! 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 Oh! O que eu descobri? Interessante! Olha! Entendi, então a estratégia ali, mano, é escapar primeiro o cilindro que tá nas costas dele Oye Agora é finalizar Finalizar como que o negócio é na minha frente? Finalizar como que o negócio é na minha frente Dois ataques seguidos Nem tem tempo para carregar um ataque para acertar ele Vamos lá Muito forte esse ataque Tanto é que ele arranca até o cilindro Queria que ele ficasse com o cilindro Nem que esparei a flecha mano Vamos lá É difícil, mas difícil É difícil conseguir, porque você tem dois ao mesmo tempo, enquanto um está caído e o outro está te enchendo o saco, é muito difícil você conseguir mirar no um dos dois, mano Não, 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 não Dá para fazer Dá para fazer Três ataques seguidos Três ataques seguidos Tô vendo nada, mano, tô vendo nada Três ataques seguido Quero baita, caio E aí E aí Eu me restabelecer aqui E aí 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 Tchau, tchau. 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 Ué, nossa, que sacrifício. Tem mais chegando. E agora, como é que a gente vai fazer pra derrubar aquela coisa? Tchau. 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 Nossa senhora, bugou na árvore. Atacar! Sem perder tempo! VT! Seu teimoso! Você ainda não me decepcionou. Não me decepcionou. Não! 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 O que é rápido, mano? Acabou minhas flechas, tenho que derrubar ele no supapo Tem que acertar ele vazar, não dá para competir não, cara, dá para ficar gastando E agora, como é que a gente vai fazer para derrubar aquela coisa? Porra, apertando o botão para esquivar, mano, eu não entendo, cara, eu não entendo Ataquei! Se inscreve-se! Beté! Seu teimoso, você ainda não me decepcionou Aí! Aí! Você conseguiu! Você conseguiu! Ai! Aí. Você conseguiu. Não acredito que estou viva. Vou levar um pouco. Vou levar muito, né? Porque. Drenou minha. Os suprimentos quase todos. Não sobrevivo na estrada. Nisso eu acredito. Espero que ainda possam usar seus suprimentos. Eu também. Sempre falta comida. Os soldados do bosque precisam das rações. Impossível voltar para o norte até Salgabroca para conseguir mais. Eu ajudo essa aqui a se recuperar e a gente cata do chão o que sobrou do carregamento. Hum, agora eu fiquei com fome. Valeu, forasteira. A gente nunca vai esquecer. Se cuidem. Os dois. Maneiro que aquele cabelo ali está na moda, hein? Logo, vou fazer bom uso disso aqui. Não, mano. Tem muitos metros ainda para a gente andar. Não, mano. Tem muitos metros ainda para a gente andar. Não, mano. Não, mano. O terreno tá mais íngreme E o ar mais gelado Deve estar me aproximando de alta rocha É sério? O bicho desviou mesmo Bugou na árvore Talvez seja útil pra um cozinheiro Agora eu posso abrir O bicho desviou Oh O que tem ali no meio? O bicho desviou O bicho desviou Útil pra fazer tintas Aqui deve ser alta rocha Kotalo deve estar me esperando Mas posso explorar a área primeiro Nem mais um passo Os Tenex não toleram forasteiros nas terras dos clãs Recebi um salvoconduto do delegado Fashave Eu não quero brigar Cabelos de sangue Essa é a guerreira que venceu Gruda Da traidora Regala Não nos cabe tirar sua vida Você pode entrar, mas tenha respeito Estamos de olho Vou lembrar disso É a campeã do oeste que se aproxima Tem informações pra compartilhar É um troco impressionante Vem, compra! E aí, o que você tem pra vender aí, mano? Vejo Calberry Claro O que foi o delegado Fashave que me escreveu Você sabe onde eu fico Tem uma arma lá Que eu tô de olho há um tempo Na próxima, né? Tá aqui, enfim Ah, corasteiro Corasteiro Essa arma aqui parece ser boa Guarda ela Nossa, o contraste é fraquíssima Essa armadura Essa armadura Essa armadura Uma patrulha encontrou ele Tinha essa praça Preciso fazer comércio Ele é um traidor Quero pegar Armas Pegar qual dos dois Tá partida Eu vou botar 74 76 76 Ele tava usando Armadura de rebelde Puta As origens, mano Tô aguentando Tô aguentando É Gastar aqueles itens O que é o Kotalo? O que ele tá olhando? O vale tá infestado com rebeldes da regala Os batedores contaram que tão há dias movimentando máquinas aqui Umas montadas Outras são arrebanhadas e de algumas tiram peças Principalmente canhões O caminho adiante Não vai ser fácil Melhor a gente ir Minhas ordens são de te guiar até o Baluarte pra você falar com o Tecote E ver no que vai dar Espera um pouco aí Eu preciso de mais informação Então, qual o plano? O Baluarte fica a sudoeste daqui Não é novidade que a gente vai esbarrar com os soldados da regala no caminho A gente vai ter que lutar com eles Ou então tentar passar às escondidas Os dois são difíceis Sempre é Vamos acabar logo com isso Aqui Ah Hum Como você convenceria o Tecotea a enviar desafiantes? Eu não Qual é? Os Tenekth respeitam a lâmina e a força do guerreiro que a empunha De que adianta não ter essas coisas? Bom, sorte que nós dois somos bons de luta Mas espero que não seja necessário Então esse vale inteiro é território do Clã do Céu? Sim O Clã protege esse lugar há gerações Contra quem? Você não tá facilitando as coisas A gente tava falando de alguma coisa quando você saiu Ah, sim Contra quem? Os outros Clãs Tenekth Até os Karja Não passaram Se quer uma aula de história Fale com os Capelões Após deixar o bosque Como você sabia que eu aceitaria ajudar o recalo? Quando o chefe quer persuadir alguém Ele consegue Rebeldes à frente Destroçando aquela máquina Esfola eles Ou sai de fininho Eu vou atrás Vamos pegá-los Anda logo Precisamos encontrar o povo Me sinto mais Tente o tiro Mais rápido que posso Olha só mano Ya desistiu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu ainda aberto! Quase! 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 O que é que eu tinha isso? Não sei! Ainda! Não ta sozinho! Meu Deus! Não está sozinho! Vamos lá. Preciso de munição. Acerto ainda. Essa é a mão. Preciso de munição. 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 Preciso de munición. Preciso de munição. Tá quase. Foi. 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 Tá soltando aí? Aí Oi Mais arma Tô causando dano ali Oi Eu preciso me manter aquecida de algum tempo Vamos cuidar da empanta O tempo já era Se a Ilha estiver me ouvindo, foge Agora acabou Então Quanto ao canhal Oi O que temos aqui? Como não tem que usar a flecha normal mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai ser fácil arrastar esse trombolho até o baluarte Aqui Eu tô mutilado Mas as costas tão boas Pode ir Ei Você se saiu muito bem Eu achei que a gente fosse morrer Mas Matar esses rebeldes e aquela máquina Foi bom E atacar eles pra valer um pouco Você acha mesmo Que essa coisa dá conta do recado Vamos saber em breve Ah, quero pegar a plantinha aqui Como é que eu faço? Vai liberar pra eu pegar a plantinha ou não? Diz aí, bugou? Tá bugado então Beleza, mano Vamos voltar A neve tá abafando os sons Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Será que não deixaram o Baluarte chateado? É sério. Parem de passar vergonha. E deixem em paz a coitada da montanha. Essa é sua última chance, Tecote. Você ainda pode se unir ao Recaro. Você trocou as bolas. É a sua última chance. Vai embora daqui, selvagem. Já. E leva o aleijado junto. Ah, daqui a mãozou. O que que você fez? Chega de se esconder atrás da muralha, Tecote. Hora de se unir ao Recaro. Nunca. Nós vamos refazer tudo imediatamente. Vocês não estão seguros. Se o Baluarte não protegeu eles de um único canhão, que dirá da regala e o exército de máquinas? O único método seguro é se unir ao seu chefe contra a regala. Ah, você decretou que não enviaria desafiantes enquanto o clã estivesse protegido no Baluarte. Envie os desafiantes agora. A não ser que a sua palavra não conte. Envie eles. Não deu pra ouvir. Envie os desafiantes. Mal posso esperar pra ver as cores do céu lá na arena. É, rapidinho, Manto. Bom trabalho, delegado. O que vai ser desse lugar agora? Eles vão ter que viver sem a muralha. Mas é melhor que viver separados da tribo, como peões nos esquemas tolos do Tecote. Mas se quiser saber como eles estão, fala com a Jera, a capelã do clã. Se alguém estiver precisando de ajuda, ela te fala. Tá, vou lá então. Então eu já vou indo. Tem que me reportar ao Recaro. A gente se vê no Curut. Legal. Vamos precisar de um milagre lá também. Fica comigo. Não sei onde conseguir as peças necessárias. Vou ter que sair. Talvez eu devesse ir lá em cima. Ver se todos estão bem. E achar essa tal capelã, Jera. Também seria uma boa ideia reabastecer antes de sair de novo. A gente ganhou. A gente ganhou. Vou ter que colocar isso aqui, mano. A gente ganha. A gente ganha. A gente ganha. A gente ganha. Vamos ver aqui o resto É, vamos guardar Vamos ver o outro objetivo O próximo Nossa, voltar o caminho todinho Vai ser mais rápido se eu passar por cima da montanha Vai ser mais rápido se eu passar por cima da montanha Não consigo subir não, não consigo Vai ser mais rápido se eu passar por cima da montanha Vai ser mais rápido se eu passar por cima da montanha Vai ser mais rápido se eu passar por cima da montanha Vai ser mais rápido se eu passar por cima da montanha Duas vezes na década. É uma das melhores subidas do barco. Então, em algum conselho para uma novata, alguma parte da trilha para tomar cuidado? Não é a trilha que importa. Coraceira! Ficar com a arma. Que coragem sua, aparecer aqui. Claro que não. Vou mesmo. Estou atrás do churrasco. Está escuraço. Está escuraço. Está escuraço. Está escuraço. Está escuraço. Está escuraço. O que é isso? Essa máquina é resistente contra o frio, gelo não ajuda As máquinas complicadas de lidar ali Posso desviar muito da minha rota não, senão vai dar ruim pra mim Acertei, parece que eu baixei um pouquinho a mira Máquinas interessantes ali, mas... Infelizmente temos que retornar pela trilha, né? Vou fazer mais umas poções dessa aqui Nogueira E aí? Não consegui nem ver um bicho vindo, só vi um negocinho piscando ali, mas não vi, ainda bem que eu salvei ele perto, acho que vou perder tudo que eu peguei. Meu deus do céu, que rolo é esse? Onde que eu estou? Onde é que eu estou? Pelo amor de deus. Finalizar. Fuga muito, mano. Fuga muito, muito, não é pouco não. Beleza. Duca as minhasれない. Vamos pular dois 의ios. clemmenca. O ultimo. o 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 eu peguei uma armadilha de explosivo nesse aqui e sair dali para poder desequipar o item vezes vamos lá aqui o 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 isso não acabou o 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 eles lutaram bem provaram seu valor contra inimigos de metal e de carne no meio a todos os delegados sua primeira ordem é proteger a arena contra o resto dos rebeldes vão eu eu falhei devia ter matado a regala mas agora ela vai voltar com mais máquinas forte como nunca farei o possível para ajudar não fez o bastante bem mais que o que nós combinamos quando eu conheci você nossa bem 10 o 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 as visões de todo o bosque agora estão diferentes e essa acabou de aparecer foi você que fez isso as visões se alteraram o 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 eu consultei os meus bancos de dados mas não parece conter qualquer tipo de significado talvez só seja possível captar o significado nas coordenadas indicadas tá certo vou seguir as coordenadas e conferir a origem da transmissão cê vai sozinha ah ah não eu incluí erend e val na conversa por meio dos focos deles concordo que você não deveria investigar isso sozinha e se for uma cilada claro que pode ser cilada mas se for mesmo elitia ela corre perigo preciso trazê-la de volta não esquenta vou ter cuidado e a gente vai com você tá peguem suas coisas vamos esperar você na saída oeste caso precise melhorar seu equipamento e 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 beleza bom é isso aí então manos por hoje a gente fica por aqui espero que vocês tenham curtido aí nosso especialzão de Horizon The Forbidden West obrigado a galera que acompanhou a galera nova que chegou ao canal bem vindos tá desejo pra vocês uma boa semana tamo junto manos obrigado pelo like pelo carinho é nóis Deus abençoe vocês fui com Deus até mais valeu e e volte e volte e e e e e e Amém.